Boa noite, não se esqueça, mais bela que a aparência é o caráter, mais valiosa que o dinheiro é a felicidade, mais importante que o sucesso é a humildade, melhor que as palavras são as atitudes, mais importante que o ter é o ser, o homem vê apenas o que os olhos enxergam, mas só Deus sonda o nosso coração, linda noite para você, que seja de bênçãos, que seja de paz. Legenda Adriana Zanotto